Meu amigo, olha só, mudanças importantes para o jogo da semifinal e também nós vamos falar sobre Fernando Diniz, que pode mudar o time do Fluminense também, meu amigo, o vídeo está muito legal, vem com a gente. Alô, torcida tricolor, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense, obviamente, né? O canal Hora do Flu, que é aquele canal apaixonado em falar de Fluminense e te atualizar, meu amigo, falar só de Fluminense. Nas grandes mídias, provavelmente, você vai ter um pouco de dificuldade de ver a galera falando do Fluminense, mas aqui não. Aqui é um canal totalmente focado no maior de todos, né? E se você é torcedor do Fluminense, meu amigo, você precisa ser inscrito aqui, rapaz, porque aqui você vai ter tudo sobre Fluminense. Então se inscreva, é de graça, logo abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho, ative o sininho intracolor para todas as notificações. Tudo isso é de graça, tudo isso você não precisa pagar nada. Até para clicar no like, aquilo que eu te peço que ajuda muita gente aqui, é grátis. Você não paga nada, tá? Eu vejo muita gente falando, pô, Thiagão, ó, quando eu tiver dinheiro eu vou me inscrever no teu canal. Meu amigo, é de graça, não perde. Então, essa oportunidade, clicando, só clicar no botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo, você vai fazer parte do canal e o canal já está com quase 55 mil inscritos. Então vem pra cá, rapaz, se inscreva aí. Queridos, bora falar de Fluminense, que tem muita coisa pra gente conversar aqui. Primeiro de tudo, teve mudanças para o jogo de volta na semifinal do Carioca contra o Volta Redonda. O jogo de ida tá normalzinho, é amanhã às 6 horas. Só que o jogo de volta, meu amigo, seria, ou pelo menos era planejado, se no outro domingo. Só que, ó, aconteceu mudança. Vamos dar uma olhada aqui e a gente já conversa. O nosso querido jornalista Rafael Marques, um abraço pra ele, trouxe pra gente o seguinte. Definidos os jogos de volta da semifinal do Carioca. Sábado, dia 18, não mais 19, 18, às 4 horas da tarde, Fluminense e Volta Redonda. Onde? No Maracanã. É. E também, domingo, às 19, 4 horas da tarde, Vasco e Flamengo, beleza? Esse aqui não importa muito pra gente, não. Quer dizer, eu acho que sim. Eu acho que os dois jogos importam, né, pessoal? Porque se o Fluminense passar do Volta Redonda, vai pegar quem passar do Vasco e Flamengo. Então, acaba importando sim. Esses foram aí os clubes que sobraram. Botafogo não se classificou para a semifinal, meu amigo. É isso mesmo que você ouviu, né? É isso aí. É melhor chorar a mãe dele do que a nossa, né não, diretor? Bom, é isso, né? É claro que também estamos vivendo uma reconstrução e tal. A gente superentende, mas não está aqui. Bom, o Volta Redonda também fez uma excelente campanha. Então, nada do que mais merecido, o Volta Redonda está aqui. Belezinha, galera? Então, é uma informação importante, porque talvez você já está se programando, porque costumava ser assim, né? No tempo, um pouco tempo atrás, costumava ser assim. Se jogou num domingo, já pode contar que o jogo da volta é no outro domingo. Nesse caso, não. O Fluminense joga amanhã domingo, mas a volta será no sábado, tá? Então, agora, eu vou colocar aí. Será, diretor? Que nós já vamos ver o Marcelo no jogo de volta, sábado, no Maracanã? Bom, galera, ainda não está nada, tá? Esquematizado. A gente não tem informações. Eu até mandei mensagem para o pessoal dentro do Fluminense. Eles falaram que ainda estão analisando, ainda estão vendo, né? Mas, que como o Marcelo disse, é verdade. Eles estão fazendo de tudo para que a volta do Marcelo seja a mais rápida possível. Se não for nesse dia 18, provavelmente, Thiago achando também, pode ser na final do Carioca. Porque o Marcelo, o melhor de tudo é isso. Ele já está inscrito e já está em condições de jogar. Então, pode atuar. Vamos só esperar no momento certo a definição da comissão técnica, a definição da galera da fisiologia. Então, eles que sabem, está nas mãos deles quando o Marcelo irá estrear. Eu acredito que o Marcelo, assim como eu, e assim como você, está assim, meu amigo. Ele deve estar daquele jeito, né? Daquele jeito. Pô, galera, eu quero estrear logo. É isso. Porque os caras gostam de jogar futebol, né? Futebol é muito bom também. E voltar à sua casa, voltar a jogar pelo seu clube de coração, realmente deve ser uma emoção muito grande. Então, é isso, tá? Essa é uma das informações. E a gente vai continuar aqui, porque pode ter mudanças no time do Fluminense para amanhã. Eu vou até colocar aqui para você. Diretor, coloca para mim a escalação do Fluminense. É a última escalação para a gente conversar aqui com a galera, porque deve acontecer mudanças, tá? Mas, primeiro, vamos para a informação. Se liga, ó. Diniz analisa a opção por Keno ou mais um meia no time titular do Fluminense, galera. O treinador mudou a equipe no intervalo contra o Fla. Olha só. O que está acontecendo recentemente no Flu? O Flu tem jogado um primeiro tempo um pouco mais abaixo e um segundo tempo jogando muito bem. Isso não se aplicou contra o Bangu. Contra o Bangu, não. Contra o Bangu, o Fluminense entrou muito bem, já massacrou e no segundo tempo continuou o massacre, né? Só que no caso do jogo contra o Flamengo, foi muito nítido que o Fluminense melhorou quando colocou mais um homem no meio de campo. Aqui eu não quero envolver muito tatiquez para você, porque eu acho que nem todo mundo gosta, né? Eu tento deixar um pouco mais simples. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não necessariamente o fato de jogar sem o Keno deixa o Fluminense menos ofensivo, tá? Existe essa discussão. Quanto mais atacante, mais ofensivo é o time? Não necessariamente, tá? No caso do Fluminense, você vê isso. Talvez um Fluminense um pouco mais robusto no meio de campo, com mais um homem no meio de campo, pode criar muito mais chances para os atacantes do que ter três atacantes. Só que o Fernando Diniz, ele gosta muito de jogar com três atacantes, tá bom? E é claro que o Keno, ele não vem passando um momento muito incrível no Fluminense. Ele não vem vivendo um momento maravilhoso, né? A gente sabe disso. Ele chegou agora também. Eu acho que cabe a nós ter um pouquinho de paciência, porque a gente sabe da qualidade do Keno. Agora, será que o Fluminense é melhor jogar com um homem a mais no meio de campo? Eu vou botar o campinho aqui, que fica mais fácil para a gente analisar. Olha só. O que eu quero dizer é que o Fluminense, o Fernando Diniz, pode mudar nesse sentido aqui, ó. Dá uma olhada. Galera, eu já volto aqui. Mas dá uma olhada aí, nesse campinho. Você está vendo um Fluminense jogando com apenas três homens de meio de campo, correto? Correto. O que o Diniz quer fazer? O Diniz quer, ou pode fazer. Não é que ele queira, né? É o que ele pode fazer. Ele pode pegar o Keno, substituir o Keno pelo Lima e trazer o Lima para o meio de campo. Vamos ver como é que fica? Deixa eu fazer na prática aqui para você ver o que eu estou falando. Olha só. Na prática, seria isso aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar de novo na tela. Na prática, seria isso. É claro que os atacantes ficaram muito espaçados, mas é só para você entender. Aqui seria um 4-4-2, tá? Ou seria assim, ó. Também pode fazer para arrumar um pouquinho melhor, né, diretor? Deixa eu arrumar aqui, senão o pessoal às vezes não vai entender o que eu quero dizer. Ó, o Fluminense pode fazer desse jeito aqui, ó. Na tela para você. Ô, Jesus. Não é esse time não, diretor. É o outro. Espera aí, gente. Problemas, problemas... Como se dizem? Problemas... Problemas. Olha só, galera. Problemas técnicas, lembrei. Então, o Fluminense pode fazer essa mudança. Tirando o Keno, colocando o Lima, que vem entrando muito bem. O Pirani também, mas o Lima já vem entrando bem já tem um tempo. E fazendo esse meio de campo com 4 e 2 atacantes, tá? E não necessariamente o fato de jogar com mais um meio campista aqui, né, torna o Fluminense mais defensivo. Não, tá? Porque ganhar o meio de campo, ele é muito importante. No futebol de hoje, quem ganha o meio de campo dificilmente perde o jogo, né? Porque se tu ganha o meio de campo, meu amigo, você vai ter o controle da partida. Então, sim, o Fluminense tem melhorado com a entrada de Lima no segundo tempo. E acredito assim, eu acho que o Diniz gosta de jogar com 3 atacantes, beleza? Mas eu fico pensando na meritocracia. O que é melhor hoje é você ser um cara, poxa, que reconhece que o Lima vem jogando muito bem e o Keno não tão bem. Então, seria natural você falar, o Keno, olha só, o Lima tá entrando muito bem, ele tá correspondendo muito. Então, o momento é dele. Vamos aproveitar o Lima aqui e bota um Keno entrando no segundo tempo, né? Acho que poderia funcionar também, tá, gente? Então, eu penso muito assim. Eu gosto desse Fluminense 4-4-2, igual você tá vendo na tela aí. Eu acho que, tipo assim, se fosse pro Thiago escolher, eu prefiro jogar assim, porque eu gosto de controle de meio de campo. E o Fluminense que tem esse estilo de jogo de progressão nos toques, assim, você vê que vários jogadores perto da bola vão tocando passe. Quanto mais homens no meio de campo é melhor, porque você vai ter mais opções de passe. Então, eu prefiro assim, mas eu reconheço que o Diniz gosta de 3 atacantes. Só que eu acho que pelo, sendo assim, um cara justo, o Lima vive um momento melhor do que o Keno, tá? Isso é a justiça, isso é a verdade. Mas pode acontecer também, ele não mudar contra o Volta Redonda e o Keno acabar com o jogo. Porque o futebol é muito dinâmico e o Fluminense, ele é muito imprevisível, porque ele tem um estilo único de jogar. Belezinha? Então, pode acontecer mudanças, ainda não está certo, mas pode acontecer do Lima ganhar essa vaga do Keno aí. Algo que a gente já até estava comentando, já tem um bom tempo aqui na Hora do Flu, né? Então, é isso. Queridos, um beijo no seu coração, quero agradecer a sua presença aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho do Tricolor. O vídeo é importante para você ficar ligado nessas mudanças aí, tá? Um beijo, fiquem tudo de bem e tchau. E valeu, pessoal.